E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje, galera, eu vou fazer um vídeo aqui reagindo a alguns enquadros que tem aí no YouTube. Eu tinha feito um vídeo reagindo a alguns enquadros monstros que eu encontrei na internet e a galera gostou demais e pediu pra me trazer de novo. Então hoje vamos trazer uma parte 2 aí nesses enquadros que tem pelo YouTube. Vamos ver o que a gente encontra. Eu selecionei algumas abordagens aqui bem loucas que rolaram por aí, até de alguns conhecidos nossos, sabe? E mano, vocês vão ver, o negócio foi bruto, tá ligado? E bom, vamos lá. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021 que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? E também não esquece de se inscrever aí, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, a gente vai trocar a nossa moto por uma nova moto. A MT-09 vai ser trocada. A cada 1 milhão de inscritos a gente vai tá trocando de moto. Então em 7 milhões eu vou trocar a MT-09 por outra moto. Então se inscreve aí. E se caso você já for inscrito, divulga o canal pros seus amigos que vai nos ajudar muito, beleza? Bom, vamos sentar ali no computador agora e vamos ver os enquadros monstros aí da internet. Bom, vamos pra primeira abordagem policial aqui. Pelo que eu tô vendo, é um vídeo de um tempo atrás de um amigo meu chavoso, o Dogmao, a LN1001. Tá no fluxo ali, tá ligado? Causando mais que o carro da pavonha com a sua CJ6 bolada. Tem mulher ali rebolanta, moto, CJ, CJ, né, pai? E ali, tá no rolê, tá ligado? E, mano, esse vídeo bombou. Esse vídeo bombou. Olha lá, esse mano aí, galera. Eu vou falar um negócio aí que eu acho que rolou aí, tá ligado? Vai ver. Corte, corte o DJ. Moiou, moiou. Já moiou já. Ó, ó. Não, não precisa apontar na minha cara. Calma, calma, calma. Os caras chegam pra mecer no que tá aprendendo... Preciso apontar na minha cara. Pera aí, sua polícia. Faz devagar. Faz devagar, sua polícia. Você não tava pra mim, eu sou bandido. Calma, sua polícia. O negócio é o seguinte, ele tava ali dando um rolê no meio do fluxo, né? E vocês viram que chegou um cara pra ele e falou pra ele cortar giro? Esse cara, ele já tava ali parado, tá ligado? Eu acho, sei lá, na minha cabeça. Que esse cara já tinha visto a polícia lá e falou pra ele cortar giro só pra, tipo, prejudicar ele. Não sei, mano, inveja hoje em dia, o negócio é bruto, tá ligado? A inveja é maior do que parece. Mas, não sei também. Não sei também, não posso afirmar nada. Eu sei que ele cortou giro ali na cara da polícia e deu de frente com eles, entendeu? Então não tinha o que ele fazer. O policial foi pra cima mesmo, já foi abordando mesmo. E, meu, o negócio é doido, né? Não pode dar bobeira. Se fosse eu, já ia perder o documento da moto, tenho certeza. Bom, vamos pro próximo vídeo aqui da nossa playlist de abordagens super foda 2018. Que, vamos ver, esse vídeo aqui do meu amigo Renato Garcia. Vai, Renato, desce, filho. Desce, rapaz. Vamos, vamos, vamos. De boche, é só acelerar. Vamos, 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 vamos. Até o Jack ficou bravo com a abordagem, mano. Esse vídeo aí deu o que falar, tá ligado? Porque o policial brotou ali, mano, do nada, tá ligado? Do nada. E pegou, tipo, e parou a moto. E, pelo que eu sei, acabou, tipo, rolando até multa ali depois desse enquadro. Se eu não me engano, a XJ do Renato foi apreendida nesse dia aí. A XJ dele foi presa. Vamos continuar assistindo aqui pra gente ver. Essa parte aí, ó, mostra as motos no guincho, ó. E aí, XJ, vem. XJ do Renato e a Falcon do Homestreet. Deu ruim, né, rapaziada? Deu ruim. Mas, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui, ó, se o próximo enquadro deu mais ruim do que o enquadro do Renato. Vamos ver. Vamos pro próximo. Bom, vamos pro terceiro vídeo aqui, que é de um amigo meu, o Gu FZ6. Vamos lá pra esse vídeo. Ele tá ali no corredorzinho ali atrás de uma moto, acelerando. Quando, de repente, alguma coisa acontece logo à frente. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Só acelera, viu. Blitz, mano. Blitz. Blitz. Deu ruim. Deu ruim no negócio, entendeu? Blitz, blitz. Vai vendo agora o que que vai acontecer aí nessa blitz, tá ligado? O que aconteceu nessa blitz aí foi o mais assustador, tá ligado? Traumatiza qualquer um que aconteceu nessa blitz. Vocês vão ver. Olha lá. Ó, 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 ó. Eu queria trocar o ódio. Você já queria dar uma parada aí? Tá. Você já queria trocar o ódio da moto? De graça. De graça, é o favor. Sei não. Pode ser, mano. Era uma blitz educativa, né, que a polícia militar costuma fazer. Que tava trocando o ódio de graça, mano. Eu ia ficar assim ali no rolê. Mas enfim. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Pro quarto vídeo da nossa playlist de abordagem super foda 2018. Próximo vídeo aqui, ó. Agora nosso amigo Rex2501. O Rex, galera, ele faz bastante motovlog. Então ele acaba andando muito de moto em São Paulo. Porque em São Paulo pra andar de carro é meio complicado. De moto acaba sendo muito mais prático, não é mesmo? E tipo, abordagem é má, tá ligado? Isso é esse cara de fazer um vídeo. Não apareceu uma viatura, não é o vídeo dele. Vocês vão ver. Vamos dar play no negócio aqui e vamos assistir. Vai lá. Pretão, solcando. Porque é a fulidinha da pastilha, mano. Fica tudo preto, barato. Tá suja ainda, hein? Acelerou o negócio. Faz barulho, hein, filho? Vixe, que deu ruim. Ó o tanto de... Eita, pega! Ó o tanto de cara que pulou na frente, doido. Vai, rapaz! Meu Deus, quem que não queima, né? O cara tem que ser quem pra pegar e acelerar. Quem que vai ter coragem pra fazer alguma coisa? Mano, você é louco. Aquele monte de arma apontada ali, eu ia ficar em choque, tá ligado? Eu ia acabar nem saindo de moto mais na rua. Mas, beleza. Vamos ver o que aconteceu. Moralzinha. 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 Dá pra fazer uma música, né? Moralzinha. Que merda, hein? Bombeiro aí, beleza? Bombeiro. Bombeiro. Civil. Tô sim. E lá se foi mais um enquadro de rotina de São Paulo. Bom, vamos pro próximo vídeo aqui agora, que é outro vídeo do Rex. Vamos ver o que que rolou aqui. Tá no rolê ali em São Paulo, tá ligado? Polícia atrás aí, velho. Polícia já tá vindo. E o Rex já desconfia que o negócio vai dar ruim. Olha lá. Chegou uma. Já tem outra ali no canto ali. Já aplava. Tipo, desce na moto, rapaz. Polícia. Não tem problema pra mim, não. Pra tirar o ladrão, não. Calma. É isso aí da moto, seu irmão. É a bola. 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 Bordou todo mundo ali. Fim, parou a rua. Seu polícia, hein? Os caras meteu o louco ali mesmo, hein, mano? Pega o hornetão, joga pro canto. Porque a multinha vai cantar. Mais uma bordagem. Bom, eu não sei o que rolou direito ali depois. Eu vou tentar perguntar pro nosso amigo Rex. Bom, vamos aqui agora pra mais um vídeo que o meu amigo selecionou. E esse, galera, eu acho que vocês conhecem. Esse eu conheço muito bem, muito bem mesmo. E vocês também conhecem melhor ainda. Que é uma abordagem que aconteceu comigo um tempo atrás. Bem lá atrás, sabe? No começo do canal. Se liga aí, o que rolou? Estava ali parado no sinaleiro. Vamos levar de novo essa porra aí. Vai, encosta lá. Vai, 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 vai. Os caras já acelerando eu, tá ligado? Esse dia deu ruim. Levei multa. Deu ruim, tio. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Calma, não precisa gritar, não. O cara falou um pouco alto ali, sabe? Você fica meio assustado. Por quê? Porque se, tipo, ele parou já mandando você encostar. E ele já manda muita informação na sua cabeça ao mesmo tempo. Tipo, desce da moto, parado, faz isso, faz aquilo. E você olha pra trás, tipo, tem duas armas apontadas pra sua cara. Daí você pega e fala, ferrou, mano. Ferrou da nossa mãe. Jack! Bom, olha lá no replay pra vocês verem. Ó, na hora que eu vi, aí os caras já estavam tudo assim. Eu não sei, talvez alguém com uma moto parecida com a minha poderia estar cometendo alguns crimes por aí. E os policiais tivessem algum suspeito que tivesse TJ6. Talvez por isso, eles chegaram chegando desse jeito. Caso fosse um ladrão, não é mesmo? Eles tinham que nos ajudar. Ah, eu tomei uma multa nesse dia. Esse vídeo aí eu gravei há um tempo atrás. Acho que o canal tinha aí, sei lá, seus 300 mil inscritos, 500 mil inscritos por aí. Já faz bastante tempo, sabe? E foi um aprendizado aí que a gente teve aí na vida aí que valeu bastante a pena. Teve seu lado ruim e aí teve seu lado bom também. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui que a gente fez hoje. Reagindo a esses enquadros alucinantes que tem pela internet. Se vocês querem que eu trago novamente, comenta aqui abaixo porque eu vou estar lendo todos os comentários. E vou estar de olho. Se vocês quiserem, eu trago a parte 3 desse vídeo. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que está acompanhando. E até a próxima e é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau!